Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like e compartilha, valeu! E fala aí, aqui é o Agli e hoje bora ver Friday Night Funk Mod do Sans. Então, se ligue só, vou trazer pra vocês aqui Android, rodando em Superdibol, dois mods do Sans, beleza? O primeiro que a gente vai ver é do Sans normal e também um dos mods que você está mais pedindo que eu trazer no canal é o do Stale, beleza? Então, esse do Stale, ele é da versão 2, certo? Então, bora aqui jogar primeiro esse daqui, que não é o do Stale e depois a gente vai jogar lá. Se ligue só, aqui pra vocês jogarem, vocês vão vir aqui na última wiki, custom wiki e bora no hard e se ligue só como é que está essa música aí. Quando vocês for jogar, se não for pelo Story Mod, vocês tentam pelo Freeplay, beleza? Olha o Sans aqui, e aí, o que vocês acham? Qual que é mais top? Bora lá, olha o chinelão do Sans lá, parecendo aquele chinelo... Então, aqui nesse mod eu tive que tirar o áudio aí da música porque pega direito o autoral, beleza? Mas vocês baixem aí e comentem se funcionou de boa, se o áudio funcionou de boa aí no celular de vocês. E eu vou estar mostrando pra vocês o próximo mod. Então, se ligue só, agora tem o mod do Stale aqui, ó. Como eu falei, é pra Android também, eu vou estar deixando aí pra vocês verem. E vocês comentem se os dois rodou no celular de vocês, certo? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.